Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Hoje então vamos conversar aqui com Alessandro Vaz. Alessandro, a gente está com um problema, agora os bombeiros estão recebendo muitas mensagens com relação a enxame de abelha em casa. Como é que está sendo esse procedimento, essa preocupação tanto dos bombeiros quanto dos próprios moradores? Bom, esse mês a gente teve vários chamados de abelha. Só para a gente ter uma noção, esse mês nós já estamos no dia 13. E foi mais de 30 chamados de problemas de abelha nas residências da cidade. Esse ano até, por surpresa nossa, aumentou o número de enxames invadindo a cidade. A gente só teve um caso que aconteceu em 2015, que foi muitos enxames invadindo e causando transtorno aos moradores. E como essa demanda de invasão de abelhas na cidade está muito alta, a gente não está conseguindo atender, suprir as necessidades da nossa comunidade em atender esses enxames de abelhas. Começo a ligar para os bombeiros durante o dia. Nossos bombeiros são voluntários, então não tem como fazer esse atendimento de emergência. Eu tirar algum bombeiro do seu trabalho ou eu mesmo sair do meu trabalho para atender. Nós estamos tentando ir durante a noite, mas aí a gente acaba chegando em algumas residências, acaba encontrando alguma dificuldade. Essas abelhas acabam se alojando em um local difícil, que nem telhados. Eles entram para dentro de forros muito baixinhos, não tem como tirar telha, não tem como tirar o forro e causar algum dano nessa residência. Então não tem como pegar e tomar uma medida para a retirada desses insetos. Também o que acontece, elas entram muito debaixo das casas, debaixo da residência, entre o assoalho. É um local também de difícil acesso, não tem como desmontar a casa para tirar a abelha. O que acontece? Estamos conversando com a Secretaria do Meio Ambiente para ver se a gente toma alguma atitude sobre essas abelhas. Também estou em contato com o apicultor, que quando essas abelhas invadem um local que está bem fácil o acesso, esse apicultor consegue retirar esse enxame e ele está fazendo uma criação na chácara dele, então ele consegue remover essas abelhas até a chácara dele. Então fica bem mais fácil, você acaba não atingindo o meio ambiente, você acaba fazendo uma retirada mais ecológica desse inseto, desse animal, que acaba causando um transtorno para a comunidade. Mas de que forma será que as pessoas em casa podem administrar? De repente, em vez de chamar os bombeiros, eles procuram um apicultor, alguém que realmente entenda, para fazer essa remoção? Olha, vou deixar bem claro que extermínio de qualquer animal ou inseto da fauna é crime ambiental. Então pode ser respondido um processo através desse crime ambiental sobre esse extermínio dessa abelha. É claro que a gente sempre preserva mais a vida do ser humano. Se ela está causando algum risco à sociedade, um risco a algum morador, é claro que ela vai ser exterminada. Pode chamar os bombeiros, chamar algum órgão competente, tipo a Secretaria do Meio Ambiente, que vai fazer uma análise sobre isso, se ela está causando algum risco a alguma pessoa idosa, se na casa tem alguma criança, e vai ser emitido um laudo que essa abelha pode ser exterminada. O que acontece a maioria das vezes? A população se assusta com o enxame de abelha. Sim, a abelha é um animal perigoso, é um animal que pode atacar. Tivemos casos de ela matando cavalos agora na nossa cidade, aconteceu o caso de dois cavalos há bem pouco tempo. Então o que acontece? É um animal perigoso, é um animal que não deve ser tocado, não deve fazer nenhum tipo de fumaça perto dela, que ela pode se agitar e acabar atacando cachorros, cavalos, até mesmo a pessoa que está tentando espantar essa abelha. A população às vezes fica um pouco assustada com esse enxame que vem chegando nas suas residências. O que acontece? Se ela não entrou no forro, se ela não se alojou em alguma calha da casa, se ela não se alojou dentro de alguma caixa, ou entrou para dentro do assoalho, que nem ela costuma entrar, para dentro das forrações da parede, tem muitas residências de madeira que tem parede de duplada. Então elas chegam, elas adoram entrar entre as duplagens das paredes. O que acontece? Se essa abelha chegou na sua residência, se ela se acoplou em uma árvore, se ela se acoplou em um canto da casa, essa abelha não vai ficar ali. São abelhas que estão vindo de longe, então como um enxame cansa de vir de muito longe, elas param para descansar. Então quando elas param em uma árvore, elas param do lado de uma casa, elas param às vezes nas lixeiras, elas não vão ficar ali. Elas podem descansar por um, dois, até três dias. Depois esse enxame vai embora. A gente está pedindo para a população ter um pouco de calma sobre esses enxames que estão chegando e só chamar mesmo os bombeiros voluntários que vão conseguir atender, se for uma emergência muito grave. Ou para avaliar durante a noite. A gente vai lá fazer uma avaliação e tentar entrar em contato com o apicultor para ver se ele consegue fazer uma retirada. Se o animal, se esse inseto tiver em difícil acesso, fica difícil até para o apicultor, porque ele não vai ter como entrar debaixo da casa e retirar essa abelha. Ou desmanchar a parede de uma casa para retirar essa abelha. Aí tem que fazer uma avaliação com a Secretaria do Meio Ambiente para fazer um extermínio desse inseto. A Secretaria do Meio Ambiente 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 Obrigado.